Aqui ainda falta bastante coisa para fazer. Aqui eu troquei a janela, era como era do primeiro vídeo. Essa aqui eu pus de alumínio. Ainda está com um papelão, depois eu mostro. Tem coisinha ainda que na faixada ainda tem que fazer. A porta ainda não foi pintada, futuramente a gente vai estar trocando essa porta. Aqui tem várias caixinhas. Aqui essa parede recebeu o reboco. Aqui em cima a gente teve que passar uma seladora. Porque o pedreiro que eu contratei, ele disse que eu sabia fazer. Ali, ainda falta. Ali naquele cantinho ali, ele fez. Só que ele passa massa corrida com gesso e soltou tudo. Essa parte amarela aqui, que eu azulejo, que meu pai colocou. Deu infiltração aqui nessa parte. Aí eu pedi para eu comprar um produtinho aqui. A parede todinha dá para fazer. Aqui o teto teve que chamar outra pessoa, porque aí ele pôs um vedalagem, né? E choveu e não estragou mais essa parte aqui, que antes tinha ficado cheio de mancha. E ainda falta tudo isso aqui para ele fazer. Já compramos. Minha filha comprou isso aqui, né? O chão está desse jeito. Aqui tem uns produtinhos. Preciso até passar esse esmalte sintético na minha parede. Eu vou arrepintar. Aqui ele não pôs o plástico no chão de taco. Só que ele garantiu que ele vai. Ali tem um pontinho lá de tomadinho. Aqui também. Lá. Tem que fechar aquele buraquinho. A minha cachorrinha que gosta de participar dos vídeos. Aqui ele fez esse beirãozinho aqui. Isso aqui é a novela com chandela. Tem grade. Comprei com grade. E geralmente... Ai! O que você está aparecendo no meu vídeo? A célula. Você também? Bem, eu vou gritar comvetão. O meu pouco aqui. Geralmente, aqui, olha... O Cities for�ão. Não. Geralmente, aqui, ele faz o contrário. Ele faz o beirãozinho para fora, mas ele fez um beirãozinho aqui para dentro. Ele pôs bem rente. Na parte de trás. Lá de fora que vocês viram. Aqui, minha filha não quer essa porta. Só que ele falou que não dava para tirar, que ia estragar o chão, tá? Eu acho esse peso aqui super neutrosinho. Aqui ó, uma balancinha. Ainda falta bastante coisa ali. Ela já comprou uma luminária diferente, bonitinha. Depois eu vou mostrar. Aqui tirou, não tem luz nesse quarto. Ela é grande. Acabou o guarda-roupa que ela comprou. Depois eu vou gravar. O guarda-roupa está na cama, bastante coisinha. E o banheiro que está lá. O banheiro ainda tem... Olha, o banheiro tem aquela descarga. Ali ele quebrou tudo para, né? Só que ele tem porcimento. Essa luminária também vai sair. Esse azulejo aqui. Eu vou comprar. A gente vai comprar ali que caiu. Eu tenho. Um piso verde. Para combinar com o raminho. Meu pai que construiu a casa. Para ela tirar essa porta aqui. Porque o banheiro é pequenininho. A privada tem que comprar uma nova. A pia já tem. E a torneira também. Mas está muito... Ainda está cru, né? Se ele fez, fez, fez. Pedreira. Ela não fez nada. Nada, nada, nada. Falou que vai... Três dias ele termina. Acho que não. E aqui nessa parte amarela. Vai pôr aquele papel de parede. De tijolinho que ela ganhou no sorteio. Né? Porque para tirar isso aqui. Dá trabalho. Já fiz essa sujeira só de... Essa sujeirinha básica aqui. Só da parede. Mas vamos tirar o azulejo. Aqui também tem que tomar. Ali do banheiro, ó. Tá. É ferro, né? Agora a caixinha é de plástico. Ali vai ser uma luminária redondinha. No quarto também. Vai ficar bonitinho. Aqui a gente vai pôr uma porta sanfonada. Porque o espaço é pequeno do banheiro. E a porta já come uma parte daqui. Desse espaço aqui. Que é pequeno também. Então... Essa porta aqui tem que pintar. E aqui tem umas caixas que ela tirou. Ela tem um... Bazar online. E eu vi que tá muito sujo. E ele não pôs o plástico. E quando ele começou a reforma. Começou assim, sem pedir. Né? Não tem o primeiro vídeo como estava isso aqui. Esse aqui é o segundo vídeo. E assim que ele foi fazendo. Eu vou filmando mais. Aquele fio ali é da internet. Que vai se ligando ali. Tem que passar no fio. Tem essa sujeira aqui. Amor. É terrible. Eu tava com filtração no teto. Tive que chamar outra pessoa pra fazer. Choveu. Não estragou o teto. Então, agora pode dar continuidade pro Pedro. Eu disse que só me ia fazer. Só me fez gastar. Produtinho. Aquela janela era de madeira, né? Mas ela ficou um tempo. A veneziana, a parte de fora, tava muito ruim. Pedro falou que dava pra consertar. No fim, eu tive que comprar uma janela nova. Então, essa daqui, ela só tem o vidro. E a grega. Minha filha foi que queria veneziana. Mas ela já tem a cortina que eu já mostrei. Tem vídeo no canal mostrando a cortina. Vai colocar o varãozinho e a cortina com a blackout, né? Uma parte que ele tá alto e a outra ali. Aquela de organza. Então, tá assim, bem. Só não gostei da sujeirinha aqui. Ah, se ele tem uma empresa de limpeza, ele vai tá limpando. Tá isso, meninas, meninas. Esse é mais um vídeo da reforma aqui, né? Essa aqui é a parte que eles chamam de edícula. Uma hora não sobrada na frente e a edícula aqui atrás. Que tem o quarto. Aí, essa aqui seria uma cozinha, né? O manzinho vai ser cozinha. E o banheiro. Espaço super grande. Super bom. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.